Deixa o like aí, obrigado. Não, esse aqui tem player. Mateu não, mano. Pô, deixa eu fightar, mano, na moral. Caralho, velho, calma, parceiro. Ah, lá de cima, né? Ou não? Sei lá. Vou sempre spamar, mano, com essa arma. Não sei de nada se vai matar com uma rajada ou o quê. Tá curtindo o BF, agora tô. Agora tá bom o jogo. Dá umas 3, 4 rajadas sempre. Se matar com uma, beleza. Pô, Sanderson, que merda, Sanderson. Sobe aí. Tem alguém aqui, não? Tem brother, velho. Tem em cima, né? Tem mais um, escutei, passo. Bicho noiado, velho. Hotel tá longe. Sempre importante. Onde ele foi? Quase que ele me mata, que eu tô aí, passa atrás. Aqui. Fake News. Que isso? Mentira do caramba. Aí, ó. Para de atirar, mano. Para de atirar nunca, mano. Matou, matou. Se não matou, se não matou, não mata. Aí, otário. Oxe, deu mais dano em alguém lá, tá? Vou te falar para ti. Tem mais alguém lá? Olha lá. O que é isso? O que é isso, abdômen? Tô usado do caro, bicho. Bicho, não sabe nem que ano nasceu, mas... Rapaz, o que vai acontecer com esse cara? O que vai acontecer com esse cara? Mais um teco. Esse é o game play, cutuco. Maldade isso aí. Nossa, que pinapina do cacete, cara. Que pina pina Caramba, calma aí, mano My friend Se tem red glitch, eu também tenho Esse aqui é bater na quininha Ai, acaba ali Demorou muito pra soltar a granada Tu viu que eu vi o cara pela parede ali, né? Seria isso o wallhack? O cara correu Achei que ele ia me flanquear, mano Perdi Salve, salve, galera Do discote do vinho aí Tá ligado É isso Aí, tem vergonha o quê? Todo na ginga, pô Cheio das giras Como tem vergonha de mandar a voz Cara todo descolado, mano Pega aí, ó Ah, faltou um Té Cara todo desenvolvido, né? No vozerio ali Tá com vergonha Ah, tá de sacana Tá vendo que o Arthur, ele é tão analfabeto Que ele não entendeu a tua palavra Tua palavra Teu desafio É por morte Quantas vezes eu morrer, Arthur Não quantas vezes eu matar Você é burro, cara Que loucura Balestrinho sapiente, tu viu? Ah, vou morrer Vou sair doido Tem uma visão da região Acaba aqui, ó O setor bravo foi dominado O ele é assim, mas a voer não Voz tá boa, pô Tá de acordo com a sua idade Dezenove aninha Voz tá supimpa Tem um monte de gente ali Cagada Careca, mandar áudio no Discord Mano se faz live Exato É um cotô Com esse careca aí Ensina teu pai a fazer live, careca Então Pelo menos nós ver a live do 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 monstro, mano Porque o careca júnior aí Não tá fazendo muita live não Infelizmente Um cigarro que engrossa a voz Boa Top 3 dicas É o mesmo cara que eu acabei de matar Cara, que rajada foi essa, amigo Fucking shit All right Minha voz é fina Fuma Charuto de carne não conta não, tá? De novo É o mesmo cara Ele morreu exatamente igual, cara Olha, quebrou o cercado, cara Realista esse jogo É ali em cima, não tá? Um pra cada lado Ah, é o cara Que é ele, meu Ah, cacete Bidu morrendo igual O O Goku Nossa, pra você que eu ia cair, velho Acabar aqui Somebody To love Tem gente, hein Ah, tem um carro ali Que surra, hein, time Pelotão quase conseguiu Permanecer lá Vocês não pegam uma bandeira Poxa, tem um cara aqui? Do lado, né? Rapaz Isso aqui é inimigo Calma Toma 26 de dano E não detonou, pô Deve ter faltado muito pouco Um teco Ai, cacete Ah, não Esse é aliado, mano Podia ter matado o puto Que tava ali em cima Cheguei, time Toma conta do outro lado Aí, velho Quem que tá vindo Doido ali Ah, acabou a bala Tentei pular e atirar Pô, rapaziada Dá pra ter ganhado essa, hein Triste Devera ser Tristo Toma Deixem o que sobrou pros americanos